Está em busca de cartas Pokémon e não sabe aonde comprar? Então venha conhecer o Chucky TCG, a melhor loja TCG do Brasil. Lá você encontra desde as cartas mais antigas e raras até as mais atuais. Seja você colecionador ou jogador. E ah, tem novidade! Agora o Chucky também possui loja física e está realizando torneios de Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Então venha conhecer! Todas as informações você confere no link na descrição do vídeo. Pensou TCG? Então é Chucky TCG, a melhor loja pra você! Saudações amigos, Camaleão aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu retorno com a série, depois de duas semanas de atraso, me perdoe, com a série de Pokémon que possui diferenças entre seus gêneros. É isso aí, alguns Pokémon possuem essas diferenças. Eu já fiz a Dex de Kanto e a de Jotô. E hoje nós vamos explorar a Dex de Hoenn, que possui muitos Pokémon interessantes. Vamos lá então? Vamos conferir esses Pokémon e as suas diferenças. Já consegue imaginar um? Então vamos ver se ele vai estar aqui na lista. Começando pelo Torshick. É isso aí. Esse Pokémon possui uma diferença entre o macho e a fêmea. E você consegue ver? Bom, eu já vou adiantar pra você que não está na frente do Pokémon, e sim nas costas deste Pokémon. E aí, conseguiu ver? Não tá tão claro assim? E se eu te disser que a diferença se encontra bem na bunda desse Pokémon? Consegue acreditar? Consegue ver já? Não tá vendo? Então saca só. Vou aproximar o máximo que der. É isso aí. O macho possui um pontinho preto bem minúsculo na bundinha. Eu sei. Mal dá pra ver. E não é um erro. E essa é a diferença. O macho então possui essa pintinha bem ali, enquanto a fêmea não possui. Grande Torshick. Bom, falando do Torshick, vamos continuar com a sua evolução com Busquen, pois ele também possui diferenças. Mas, na verdade, se encontra apenas na cabeça do macho. A cabeça do macho possui penas maiores, que é da fêmea. Logo depois, chega um dos Pokémon mais B10 de Hoenn. Aí está o estágio final do Torshick, o Blaziken. Blaziken também possui diferenças e se encontra na crista em sua cabeça. A do macho é maior, que é da fêmea. E o Beautifly? Consegue ver? Hum, vou dar uma dica. Está nas asas. Achou? Bom, se você não achou, então, olhe para os pontos vermelhos. Acho que agora ficou claro, né? As do macho são maiores que as da fêmea. É isso aí. Esses pontos vermelhos são bem maiores que os da fêmea. Muito legal. Em contrapartida, Dustox também possui diferenças. Já consegue achar? Olha, não estão nas asas, como foi o caso do Beautifly. Mas, se encontra na cabeça desse Pokémon. As antenas do macho são maiores que as da fêmea. Saca só. Ludicolo também possui diferenças entre macho e fêmea. Já consegue ver? Eu sei que ele é um Pokémon que tem bastante informação em seu design. Então, talvez seja um pouquinho difícil de encontrar. Mas não está na cabeça, não está nas mãos, não está nos pés. E sim, nas listras. É isso aí. As listras no corpo desse Pokémon são mais grossas quando é o macho. E mais finas quando é a fêmea. Agora, Nusleaf e Shifritry. Ambos possuem diferenças entre macho e fêmea. Consegue identificar? Não é tão difícil. Achou? Bom, elas se encontram nas folhas. Nusleaf e macho possuem folhas maiores que o Nusleaf e fêmea. E o mesmo para o Shifritry. O macho possui folhas maiores que as da fêmea. Bom, agora, muitas pessoas falam que, na maioria das vezes, as diferenças é uma coisa maior e menor entre o macho e a fêmea ou vice-versa. Mas o Meditite possui uma diferença bem interessante. É um dos casos mais legais depois do Torchic, vamos dizer assim. Porque não é uma questão de maior ou menor. Talvez seja quase isso. Mas, na verdade, se você não observou ainda, as orelhas do macho estão mais altas que a da fêmea. Saca só. Muito legal, né? E é uma grande diferença se você for parar para pensar. Já a sua evolução, Meditian, também possui diferenças e se encontra na cabeça. O bulbo do macho é maior que a da fêmea. Rosélia também possui diferenças e quer saber qual é? Olha, é bem simples. Não se encontra nas flores nem em sua cabeça, mas sim em seu corpo. As folhas do corpo da Rosélia fêmea são maiores que a do macho. Gumpin e sua evolução, Swellot, entram nessa. Consegue identificar a diferença? Sim, os dois possuem diferenças entre macho e fêmea. Bom, é simples. A diferença está nas partes amarelas. Bom, enquanto Gumpin macho possui a pena maior que a da fêmea que se encontra em sua cabeça, Swellot macho possui o bigode maior que o da fêmea. Nammel e sua evolução, Camerupt, também entram nessa. Exatamente, senhoras e senhores. Consegue reconhecer a diferença? Na verdade, esse é um pouquinho difícil, mas existe sim diferença entre macho e fêmea para ambos os pokémons. Não encontrou? Então eu vou dizer. Nammel fêmea possui a cor com o da maior que a do macho e o mesmo se aplica para a sua evolução, o Camerupt. Camerupt fêmea possui a cor com o da maior que a do macho. Muito legal, né? Cacturne fêmea possui uma grande diferença em comparação ao macho. Será que eu vou precisar dizer? Será que não está tão visível assim que só eu estou vendo aqui? Hum, tá. Eu vou dizer. Se encontra no peito da fêmea. O Cacturne fêmea possui dois espinhos no peito e um deles é gigante. Já o Cacturne macho possui três espinhos, porém todos do mesmo tamanho. Show de bola, né? Agora temos o Milotic, um dos pokémons mais majestosos de Hoenn. E possui diferenças. Consegue encontrar? Hum, estão em suas barbatanas. Que podemos dizer que aparentemente são seus cabelos. Bom, a barbatana da Milotic fêmea é maior que a do macho. E para finalizar Hoenn, saca só quem aparece aqui. Relicanth. É isso aí. Bom, a fêmea possui o protetor de mandíbula menor que a do macho. Na verdade, não sei se podemos chamar isso de um protetor de mandíbula ou um maxilar, mas aí está. Muito legal, né? Bom, pessoal. Estou um pouquinho rouco para fazer esse vídeo, mas eu queria trazer ele aqui justamente para adiantar a série. Faz um tempinho que ela não aparece. E outras séries vão voltar para o canal e também novas séries estão vindo. Mesmo assim, muito bacana trazer isso aqui para vocês novamente. Acabei descobrindo pokémon que eu não sabia que existia diferenças. E espero que vocês tenham gostado. Qual a diferença entre todos esses que você mais achou interessante, bizarra? Enfim, diga aí nos comentários. Lembrando que se você ainda não assistiu as diferenças de pokémon, de Kanto e Jotô, é só clicar aí no final da tela ou no link na descrição do vídeo. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, amigos. Fui.